Tudo pronto para a prova. Tudo certo, pai. Não me faça o desfeito de não passar. Dentre 12 milhões de candidatos... Estão estudando pra quê? Concurso público. Pra juiz federal. Nesse concurso ninguém passa. E que você estivesse no gabarito. Eles vão encarar o maior dos desafios. Nós temos que ter o gabarito. E aí, dozelas? Seu cheiro paga mesmo. Nós não temos dinheiro. Estamos duros. Duros. Prepare-se para a comédia mais disputada dos cinemas. Com Danton Mello, Fábio Porchat, Carol Castro e Sabrina Sato. E esse corte cultural tem nome? Robert Val. O concurso. Dia 3, sábado, 10 da noite, na superestreia do Telecine Premium. Este mais de 1.500 filmes no Telecine Play. A comédia mais مت perda, que não é que você se inscreva numítulo 3.000 Tiagoucker. Eu e a tiger. E a Spencer Excel usti. Em? Vamos lá.